Então, meu nome é Rafael Rossi, esse é um pouco da coleção que eu tenho de camisas, que são aproximadamente 500 camisas já catalogadas, inclusive digitalmente, além disso eu tenho faixas, medalhas, postres de campeão, e eu decidi fazer desse quarto aqui do meu apartamento um mini museu, do nosso glorioso, do nosso Botafogo, externando a grande paixão que eu tenho pelo Botafogo. Museuzinho, completo, famoso, tem o muro dos ídolos, aqui tem o mural dos campeões, está aqui, título sul-americano, tricolete não tem, brasileiro é um de 95, está aqui.